Tchê Produções. Qualidade e tecnologia. Iniciamos esta edição com um médico aqui, Dena Viraí, que esta semana recebeu a nossa equipe e falou dos cuidados com a saúde nesse período de calor intenso. Veja. Pô, meu amigo Balto, muito prazer falar com você nesse dia tão ameno hoje, né? Ontem estava 42 graus, agora 22. Rapaz, é terrível. Esse período que a gente passa, até foi uma onda de calor aí, né? Nós estamos até fora do verão ainda, né? Começou a primavera, basicamente, mas essa onda de calor que o verão promete vai ser muito quente. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente nos extremos das idades, né? Crianças e velhos, em estar sempre ofertando água, uma alimentação mais leve, frutas, né? Uma coisa mais tranquila. E o importante mesmo é hidratar, hidratar bastante, bastante água, né? Porque com essa onda de calor, a gente acaba perdendo, faz menos micção, porque você retém um pouco da água que você... E se você não repor, você acaba condensando isso e acaba trazendo aí as dores de cabeça, as palidez de cutânea, né? Os ressecamentos das peles. Então, assim, é muito importante com esse calor a gente estar repondo a água. O Balto é o seguinte, rapaz, é bom não passar por esse momento. Mas, assim, a pessoa, antes de ir para o médico, ela vai ter dor de cabeça, a pele ressecada, a boca seca, né? Vai ter um ressecamento de olho, né? Então, assim, a pessoa viu esses sintomas, não precisa ir no médico, mas tem que repor a água, né? Porque para ir para o médico, ela já vai estar quase numa desidratação mais severa, né? E isso a gente vai observar nos extremos das idades. Numa criança que, às vezes, ela não pede a água e fica brincando, correndo o dia inteiro no sol. E o idoso, que às vezes já vem uma senilidade e tal, e acaba evoluindo, ou está acamado, né? E a gente acaba não ofertando a água para aquela pessoa, aí sim as coisas complicam e aí o médico é imprescindível, né?